Jajado de Ony Black, lifestyle e todas elas querem minhas notas No estúdio eu gravo mais uma track, enquanto me agradam corro na KMX Se atrapalha o Fluminense, Luan tenta ajeitar, por Igor Gomes A bola era pro Brenner, o Luciano também pedia na esquerda a volta pro São Paulo Igor Gomes, Daniel Alves, vai recomeçar De Venga, Reinaldo, Calegari marca a distância Nossa, esse negócio acabou a parça ali, cara Que isso, cara? Nada, não, 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 não Esse negócio de dinizismo não tá dando certo Leva o Rogério e o Senna Entendeu? Não, não Não O que é uma saída errada no jogo estratégico, o Fluminense se desarrumou O São Paulo tentou uma e depois duas vezes Ao seu estilo, com ela no chão As pessoas do Fluminense tentavam entender ainda a saída errada pro jogo Tudo, tudo favorável, olha lá, que beleza Flamengo ganhando o jogo Atlético perdendo, o São Paulo perdendo Beleza, ó, que beleza Ó, tá tudo na frente da vaga Beleza que tá isso aí, esse campeonato brasileiro O Flamengo já é campeão, não gosta de ter que o Flamengo aí, não Não, 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 não Eu vou ver Nossa, eu acho que ele saiu do impedimento Voltou, voltou e fez o gol, caraca O Flamengo já é campeão É, parece até o time do Rogério Senna É, tá vendo? O time do Rogério Senna tá jogando desse jeito também, viu, gente Olha, sei lá, triangulação, remarcação, é É, 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 dois times Gostam de bola rápido, trocam de bola rápido Vocês podem levar ele pro São Paulo, viu Ah, lindo Você já acorda quem quer jogar, ó Vai embora, toca rápido Deixa Boa, né, né Boa, Fred Ainda tá impedido? Boa 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 Isso, quebra isso aí Ó o Fred Ó, tá melhor que o Flamengo, tá muito, muito melhor Eu queria ver pra não perder a dificuldade, não, mano Luta, 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 luta A vontade também desse maluco aí Eu queria curtir, não, mas não Eu queria ir pro Flamengo, mas O Flamengo era bravo quando eu queria ir pro Flamengo pra trás, eu ia Agora, hein O Fred Gol 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 Porra Frederico Gol Gorda Gol Tem, tem, tem O Fred vai te pegar O Fred O Fred O Flamengo Ah, claro Tem ganhado, é A gente tá fazendo contra o São Paulo Eita Não estamos torcendo para o Flamengo Ele perde, se for Ah, ela não lembra É o cara que sabe, hein Seu pé, mano É o cara que sabe, né Joga a luva, meu Eita Porra Mas o jogo tá bom, assim Olha a cara dele O jogo tá muito Eu falei, mano Vamos lá Muito melhor do que o jogo você faz Faz o seu gol de número 175 E 306 jogos O jogo tá legal Então, ela é triste Não perdoa o presente do garoto Zana Maurício Noriega Jogo empateado Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Meu Deus O que foi que eu fiz com minha vida, hein Jesus Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, menino Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Fred, Fred Kruger Fred tudo despedido Fred, mano Volta no peito Daniel Alves Acasalhou Agora sim Cruzou Arboleda Subiu de cabeça Tá viva Bruno Opa, opa Parou 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 Não pode dar muitas coisas Você precisa pôr na mão Não pode não Pode não Pode não Olha aí que sorte de dar Não pode dar muitas coisas Não pode dar muitas coisas É diferente do meu Não pode dar muitas coisas Isso É de mim Eu tô entendido, meu O cara não Eu tô entendido, meu Bateu pro gol E achou o Brenner Dominou Com a canota Gira rápido Rácido Rapidíssimo Com o pé direito Profundo Do gol Gente Uma coisa que eu falei Vou reforçar O Diniz Ele precisa Muito Muito De um auxiliar técnico De confiança Que conhece o time Que conhece o clube Entendeu? Ou seja A gente tá disponibilizando Pra vocês O Rogério Cinto Já é ídolo do clube E tal E tal Pode levar o Rogério Cinto Gente Pode levar Pô Dá uma chance Que o cara no clube Que é o de coração dele Ele é ídolo do São Paulo Você que é São Paulinho Hashtag Traga o Rogério Cinto Por favor Façam isso Entendeu? O Diniz Tá precisando Que eu auxiliar A técnica De confiança Entendeu? Vamos lá Vamos subir Essa hashtag Rogério Cinto Do São Paulo E ele tá fazendo Um excelente trabalho No Flamengo Hoje A gente ganhou 5x0 Do Santaleza Jogando muita bola Jogando muita Vitória pode agregar No time de São Paulo Entendeu? Pegou a visão? Pô Ó Pegado não Pô Entendeu? Pô 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 Ele deve puxar Agora Deixar o Araújo Pra fazer um segundo volante Deixar o Caio Aberto No lugar do Wellington E o Miguelzinho flutuando Tem que buscar vitória É isso mesmo Mexeu de uma forma Usada o Marcão Isso é com relação São Paulo Mesmo não fazendo um bom segundo tempo A sede pela vitória 3 no Flamengo Olha só o Flamengo Vai Goalão Fred Goal Goal Salve tropa do like É rapaziada Acabamos de reagir O jogo do São Paulo São Paulo Fluminense São Paulo 2x1 Para o São Paulo O Fluminense Não conseguiu Segurar o São Paulo E é isso aí E o São Paulo Abriu 7 pontos De diferença Segundo colocado Que é o Flamengo A mesma vez Para o plano de casa Né É Flamengo Depois a gente fala isso Tá ligado Flamengo Aí ó Eu falei Vou repetir Caso Vocês não tenham escutado O Diniz Ele precisa De um auxiliar técnico Aqui no Flamengo Tem o Rogério Senna Hashtag Entendeu? Então hashtag Já que o Rogério Senna É ídolo do São Paulo Conhece o São Paulo O certo é o Rogério Senna Tá dentro do São Paulo Parada aí Que é o lugar dele Não do Flamengo Rapaziada O lugar do Rogério Senna É dentro do São Paulo Já que ele é ídolo Já que ele é isso Já que ele é aquilo O lugar do Rogério Senna É um mito Né Ou não sei o que É o lugar dele É o lugar dele no São Paulo Gente Então Você que é São Paulino Vamos subir essa hashtag aí Rogério Senna Auxiliar técnico do Diniz Olha só que beleza Imagina só o Diniz Vamos fazer a campanha A campanha aí ó Imagina só O Diniz e o Rogério Senna Trabalhando junto Que beleza Que não ia ser o São Paulo Aí que vocês iam ser campeão mesmo Já tá aí ó Na caminhada pra ser campeão brasileiro Ganhou mais uma hoje E o Flamengo não fez nada Não jogou nada Tá sem treinador Flamengo É Pode levar Pode vir aqui o São Paulo E levar o Rogério Senna Sem problema nenhum Rogério Senna tá doodinho Pra morar em São Paulo Gente Você não tá entendendo No Rio de Janeiro Não conseguiu se adaptar No Rio de Janeiro Muito calor Muitas coisas acontecendo No Rio de Janeiro Entendeu Muito calor O clima aqui do Rio de Janeiro Não se acostumou Não se acostumou Não se acostumou O negócio dele é São Paulo Garoa Entendeu O clima É Prédios e tal E asfalto E é isso Então Então Entendeu Então pode levar o O Rogério Senna Pra São Paulo Gente Vamos fazer isso daí Entendeu Então o react Foi esse Se você não segue a gente No Instagram Segue a gente no Instagram Aí Vai estar aparecendo Aqui embaixo Aqui E é isso Se inscreve no canal Deixa o like E ativa o sininho Das notificações Se você Já é inscrito No canal Venha aqui Confere se você é inscrito Pelo Youtube Desinscreve as pessoas E se inscreve aí E deixa o seu like Porque isso daí O like E se você se inscrever No canal E deixar o like Isso vai estar ajudando Demais 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 O nosso trabalho Só fortalecendo Só fortalecendo Vocês não tem noção Família E só deixando um recado Que pro ano que vem A gente vai estar trazendo Os videozinhos Não Já tem até um vídeo Aí pra vir Mas a gente vai estar Trazendo os videozinhos Que não vai ser de react Mas a gente tem certeza Que vocês vão gostar Família Entendeu Então deixa bastante like Segue a gente no Instagram Que a gente está com a meta De fazer o arras Está pra cima Lá no Instagram E o negócio é isso Mano E Quer dar o recado Quer dar o recado Quer dar o recado 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 Dá o recado Dá o recado Pra galera Lá lá Tá passando lá A classificação Flamengo 49 pontos São Paulo Com super crescimento É isso Dá o recado Deixa o seu comentário Se você é Santista Palmeirense São Paulino E Corintiano E os demais times Tecou Botafogo Vazcaíno Não sei o que Não sei o que Lá Deixa o Deixa o comentário Se você acha Que São Paulo Vai ser campeão Entendeu família Então é isso O que a gente tem Pra falar é isso O São Paulo Ganhou mais uma Não adiantou ser caldo 100 e meia hoje Mas também Acho que não ia adiantar Porcaria nenhuma Mas Deixar os parabéns Também Pro Pro Fluminense Que jogou muito 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 Melhor Que o Flamengo Zero comparação Lutou até o final Não deu Mas pelo menos Tentou E partiu pra cima E deu mais dificuldade Pro São Paulo Do que o Flamengo Entendeu Então é isso O Flamengo Tá jogando Benzão Igual o bairro de Munique Desse jeito Aí não vai ganhar Um mundial Fácil 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 Fala aí Torcedor do Flamengo Entendeu Esse é o nosso recado Pra vocês Valeu Deixa o comentário Se segue a gente No Instagram Não xingamos Ficamos suave Nossa aqui Sem palavrão De novo Eu Caladinho Silencioso Não falei nada Falei bem pouco Falei bem pouco Pra papaga Não sei o que Só elogiando Só elogiando Mengão Queridão Da massa O malvadão Flamengo Malvadão Não é aquele negócio Dos mina O malvadão É o Flamengo O bicho papão O cara que Vapo Vapo Não é isso Então é isso Deixa o like Aquelas coisas Mais pra frente Até o próximo vídeo Deixa bastante like Compartilha o vídeo Pra ajudar nós Valeu galera Que eles fiquem Mais pra frente Tamo juntão Até o próximo vídeo Valeu Vapo Bye bye Tcham 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 Para de falar Que tu é minha namor Divulga no Twitter Que o DJ aceitou na massa Falando pra novinha